A gente está de volta, Ribeirão Grande, a cidade tem recebido a gente, acolhido a gente, muito carinho, mais uma vez aqui com o Cláudio, agora a família Balaia, não é só o Cláudio, né? O Cláudio, a Caldete e a Dona Luísa, que é a matriarca, que é a proprietária desse quarteirão inteiro aqui, não é, Cláudio? E a Dona Luísa vai ensinar para a gente uma receita muito típica daqui, qual que é a receita, Dona Luísa? É, mingau de alho, duas colheres de óleo, mais ou menos, agora o alho moído, agora é o alho picadinho, um dente de alho picadinho, para dar o gosto melhor, porque é o mingau de alho, então tem bastante alho, entendeu? E essa é uma comida que sempre aconteceu, que sempre foi feita aqui em Ribeirão Grande? E essa comida aqui, sabe, que aquele antigo amêndio tinha muito assim, pessoas doentes, não comiam, eram enfasteados, né? Daí a gente fazia um mingauzinho de alho para eles, a mulher apetite, que querem comer, que é uma comida bem suave, sabe? Sim. Então, daí a gente fazia essa comidinha para eles comerem. Mas ela era destinada só para as pessoas que estavam... Não, todo mundo que queria, todo mundo da casa queria comer, assim, quase um mingau de alho, a gente fazia para tudo comer. É como se fosse uma entrada, assim... É, uma entradinha de um almoço, uma janta, né? É, era isso que acontecia. A senhora aprendeu essa receita com quem? Eu aprendi com a minha mãe, agora eu coloco a água, o alho frito já, olha. Tem outras famílias da cidade que fazem esse prato? Faz, tem bastante pessoas que fazem, que gostam. Dá para dizer que é um prato típico aqui de verão? É, bastante pessoas fazem, até esse tema meu filho fez, trouxe aqui para mim. Eu faço muita comidinha à tarde, assim, porque às vezes eu chego, assim, tarde e está frio, ela vê, né? Sempre estou fazendo esse mingauzinho de alho para a gente comer. Sei. É uma comidinha, assim, bem... Deve ser bom para aquecer, né? É, esquenta e é bom, né? Quatro ovos nesse tanto de água aqui, olha. Agora ele vai cozinhar aqui, sim, esse ovo aqui, daí que eu vou colocar o... A farinha. A farinha. Eu nasci num bairro aqui, bairro da Anabeta. É. Mas, embora aqui para o Ribeirão, eu tinha 10 anos. Daí, né? Fiquei aqui, já não voltei mais. 72. É, eu tenho 82, né? 82 e não parece, hein, não. Não, é. 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 Eu quero chegar no 82, assim. É? É. Fazendo mingau de alho. É. Prendendo hoje, né? Fazer, é, isso aí que deixa nós ficar com 82 aqui. É. O mingauzinho, né? É. Cozinhar é uma coisa que a senhora sempre gostou? Eu sempre gostei de fazer. É. Esses dias ela ficou doente mesmo? É. Aí veio minha irmã que mora na ilha com frita, cuidar dela, né? Toda noite ela fazia o mingau. Aí eu como muito, isso aqui é muito bom. É muito bom isso aqui. O alho, ele é uso, né? É. É bom pra gripe. Assim, quando a gente tá muito gripada, igual você tá com essa gripe aí, é ótimo. Agora eu coloco a farinha, bem aqui, a varizinha, pra não embolar, se não embola, né? Muito fácil de comer. É rápido. Fácil demais. Isso aqui é uma comida de... Só que é muito melhor que... Eu mesmo, às vezes eu chego lá da casa da outra minha filha, que eu gosto sempre à noite, e falo, ai, que frio, que preguiça de fazer uma janta, esquentar uma comida. Faço um mingauzinho de alho e come, vou dormir. E sabe que sustenta a gente, é bom. É. É gostoso. Você vai experimentar. E tá pronto isso? Tá pronto, só isso. É um mingauzinho de alho. Um cheiro bom, né? Um cheiro de alho. Pode reparar que ele não tem muito sal, viu? Porque o sal, ele não é bom pra saúde, né? Então, é uma sopinha sonsa. É. É muito bom. É bem suave de sal. É. Mas é muito bom, porque é aquele tipo de comida que acolhe, né? É. É uma comida que a gente come e sente bem, né? Não fica... Nossa, não é? 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 EssaЕ a sua chapa É ιや lidadata. Passa e as Guinness de Arquebra. Nossa, não é? Sim. Nossa, não é? Obrigado.